Porque tem muitos que demonizam isto, né, as pessoas, ver uma pessoa com depressão. Eu me chateia muito porque eu estive lá por mais de 30 anos, quase 40 anos na depressão. E eu ouvia muitas pessoas falando assim, quando vê uma pessoa deprimida, com depressão, fala assim, é, o diabo aproveita das pessoas que tem depressão, né, o diabo tira vantagem. Mas, do que o diabo não tira vantagem? O diabo tira vantagem de tudo. Se a pessoa tem um câncer, ele vai num momento na vida da pessoa tirar vantagem daquilo. É verdade. Fazer a pessoa sentir mal. É verdade. Por que eu estou com câncer, né, questionar Deus. Não é? Não é? Então, a gente precisa parar. Eu não gosto de ouvir essa frase. É. Sabe, eu acho que o diabo, ele tira vantagem de qualquer situação. Só você dá a brecha. É, é assim. Agora, por outro lado também, quando a gente convive com a pessoa que tem depressão, tem pessoas que acham que é frescura, né? É. Que é coisa de pessoas, desculpa o termo, frouxas, né? Ah, mas você não levanta, que não sei, mas não sabe o que que... Mas eu acho que a pessoa, quando pensa assim, é muito ignorante. Primeiro que a pessoa não conhece nem a Bíblia. Porque se você for na Bíblia, na Palavra de Deus, você vai ver que o profeta Elias passou por um momento de depressão e Deus tratou ele com muito carinho. Sim. Deus não tratou ele assim como as pessoas tratam uma pessoa deprimida. E eu costumo brincar que Elias, ele vai e mata os profetas de Baal e de Acera. É 850 no total. E depois disso, ele foge com medo da Jezabel. Não é? E nesse momento que ele entra e fala, Senhor, quero morrer. Isso é típico, quando uma pessoa deprimida lê a história de Elias, ela se identifica. Porque isso é típico de uma pessoa deprimida. Eu, quando eu entrava em depressão, eu podia dormir 15 dias. Meu Jesus. Eu podia dormir 15 dias, eu tinha muito sono. Então, quando ele fala que Elias dormiu, né? E aí o Senhor veio, manda um anjo preparar para ele pão e água. Eu vejo essa figura do anjo, Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele é pão e ele é água. Sim. E o anjo vai lá, acorda ele com toda a paciência. Não falou para ele, ó, levanta daí, você tem que criar coragem, sair, enfrentar. Não. Ele foi lá e serviu, deu o pão, ele voltou a dormir. Típico do depressivo. Sim, sim. O anjo volta lá novamente, manda ele comer para ele ter uma caminhada de 40 dias. É verdade. Então, o Senhor Jesus, Deus, ele não nos trata como o homem nos trata. Então, o Senhor entende essa parte. Nós somos seres humanos. Nosso cérebro adoece. Como o nosso coração adoece. Como o nosso rinho adoece. Então, o cérebro não é um ser espiritual que nós temos, que não adoece. E-e-e-e-e-e. Tchau, tchau Tchau, tchau